Oi gente, hoje eu vou fazer uma lancheirinha de viagem pra minha bebê reborn Como ela adora pizza, eu vou montar uma pizza Primeiro eu vou começar com a massa Depois eu vou acrescentar o molho de tomate Vou dar uma caprichada Agora eu vou acrescentar o queijo, porque a pizza favorita dela é de queijo Vamos colocar também pedacinhos de tomate Hum, tenho certeza que ela vai adorar Prontinho, agora vai direto pra lancheirinha Vou fazer mac and cheese pra hora do almoço Porque essa viagem vai ser um pouquinho longa Pra beber Coca-Cola Comentem pra mim qual lancheirinha eu devo fazer Se você gostou, curte e me segue pra mais Tchau